Música Oi galera, a gente está aqui apresentando mais um Guerreiros em Debate com a presença de dois colunistas sociais Guerreiros em Debate João Henrique e Rodrigo Cláudio Hoje nós vamos abordar os temas patrocinadores na nossa camisa sobre o que fizeram com o Malo Sagrado As desculpas que foram pedidas pelo gladiador peguem os reforços ou a ausência de reforços no time do Cruzeiro de 2010 Música Vamos começar então com a polêmica dos patrocinadores Rodrigo, começa a ir falando pra gente o que você achou do novo patrocinador, das novas cores na casa do Cruzeiro? Porque eu achei que o Cruzeiro está passando, é horrível A gente disse que tem uma albuça que coloca uma patrocinadora em uma camisa que é de 100% azul E é limitante o que combate do Cruzeiro vai fazer com o Cruzeiro Como que o povo adequa as marcas no site e na camisa que é o que tem que ser preservado Porque que carrega toda a história de alguém com uma aliança que o clube tem O que eles vão fazer? Coloca uma patrocinadora, vai fechar o patrocínico Eles falaram, eles responderam em meio de torcedores falando que a marca pediu pra preservar as cores dela Eles preservaram as cores que a gente E eles aqui quiseram avançar o Cruzeiro porque a gente vai fazer o patrocínico Então, eles até como sabem no site A gente vai achar o contrato e deixar claro que a camisa do Cruzeiro é que deve ser preservada Olha a camisa do doutor Tem da construtora Essa marca é vermelha Ela faz a quadra aqui nessa camisa A Coca-Cola já decou a cor dela e é a maior marca do mundo Tem alguém aqui perto dela Você acha que realmente prejudica a identidade do Cruzeiro? Que não está postado em algum lugar tão diferente assim? Prejudica até porque ganha destaque na camisa Eu acho que a marca do Cruzeiro é prevalecida Então, esses são vários casos Eu tenho um toque muito interessante na atalha da Comunidade do Apunt Porque ele viscou vários caminhos que tem entre os navegadores adequados Então, coloca uma marca A marca é laranja, mas coloca verde porque a camisa é verde Tem a apresentação da identidade da casa E o Cruzeiro tem a tradição de ser azul e branco A laranja não faz parte das nossas cores Então, tem nada a ver Eu acho que não custa fazer com a gente a descontura ali, né? Procura, a questão do site Se adequou no site, fica não referindo Então, a gente quer deixar bem claro Que a gente pega os patrocinadores aí Respeito ao nosso mundo sagrado, né? Não custa nada repensar aí o jeito que eles estão fazendo E, pra falar em respeito ao mundo sagrado Vamos falar aqui pro Cleber Que finalmente pediu desculpas do Torcida Cruzeirense Por aquele episódio com a Torcida Manchapé esse fim Meninos, foi válido o que a gente descobriu do Cleber? Eu acho que a questão do Cleber é bastante curiosa, né? No ano passado, antes da partida competitiva Então, a minha palavra eu escrevi que a velocidade do Cleber é jogar E a torcida podia reagir negativamente com o peixe Eu falei, galera, vamos ter calma Porque pode ser o Cleber que vai fazer o dano Que vai colocar o Cruzeiro antes de metadeiro E tirar o Palmeiras Ele teve a oportunidade de fazer isso Se a gente lembrar do episódio do todo jogo Que ele teve o Palmeiras Ele ganhou um cartado Que ele teve o povo Embora ele tenha saído empalhado Tenha saído, né? Acenando o campeão do Palmeiras Foi eu ouvi alguma coisa A gente pôde perceber isso E a vitória maior foi ele tirar o campeão do Libertadores Um gostinho especial do mundo da Diabora ali E vai ter melhora Então, eu acho que ele se reabita com a torcida E cabe a gente agora ter um pouquinho de paciência A gente viu no ano passado Principalmente durante o Libertadores A importância que ele fez na campanha A importância do jogador do Palmeiras E eu acho que sim Que agora ele precisa maneirar E vamos esperar ele ter paciência Que em 2010 ele possa ser ainda Para o primeiro time Até porque também não adianta nada Ele vai ficar de picuinho Pelo menos vai ser muito efetivo Considerado o craque A gente vai ter torcida Ficar fazendo picuinho Pelo menos vai jogar com o time Ele mesmo já chegou A gente me desculpa Já parece que pegou conselhos Com uma pessoa com muito mais de mídia Que já falou para ele Chega e chega no microfone Fale coisas agradáveis para você Afinal de contas foi o cruzeiro Que acolheu ele Com o Palmeiras Com o Palmeiras Com o Palmeiras Que é assim que a gente vai ter Então faltou reforço aí? Faltou a opção de consumo Da nossa preferência? Faltou escrever várias vezes no site Inclusive é um time todo montado É um time ótimo Desde o goleiro até o plano direito Só que ele não precisa de reforço No passado a gente Faltou, batou na traga dos inventadores Ganou o dinheiro O brasileiro podia ter ganhado Se o grupo fosse melhor qualificado Agora, por exemplo Caçava machucado O Gilberto machucado O próprio Cleber machucou um pouco de suspense E aí? Quem é o clube? Porque é que tem um clube inteiro completo O pessoal adora falar de 2003 Por que é que o time era maravilhoso daquele jeito? Saiu o Maurinho Tinha o Mike Saiu o Mão Donado Tinha um outro volante Que era bom também Na mesma altura para entrar O David saiu Inclusive terminou para achar outro atacante Entrou o Márcio Nobre Alex Dias Alex Alves Aquele que ele fez da portuguesa Não o... Depois do Lourdes Mas o que? Como o time era todo ótimo O jogador de torno de fãs está claro Sumpriu bem Agora só com 11 tipulares Vai e vai pegar Eu acho que a grande questão É o problema do elenco Eu acho que se a gente pegar os outros times Que se classificaram pelo elenco Os 11 tipulares do Cruzeiro Não é venhado para ele Isso aí está claro Mas a gente não tem reservas A altura Isso foi um problema do campeonato No ano passado Muitas vezes teve que lançar a mão da base E a base até se expôs bastante A gente vai pegar aquela reta Em todo o time que estava na Libertadores No Brasileiro Então os garotos foram sendo queimados Então foram sendo jogados ali Então eu acho que exige Aí uma preparação Eu acho que no mínimo A lista Para Libertadores Os 25 Tinha que ser atletas de Guilherme Tinha que ser atletas qualificadas E eu acho que o Cruzeiro comeu em torno de 15 Em 16 nomes Ah, então eles ficavam de umas 10 Com o Jacarçona Não Eu acho que até para variar A gente não tem uma lista de 10 Para o Gilberto Ou seja, é um jogador maior do time Se o Gilberto machucar A não ser que o Leandro Lima Perde o futebol sem chateiros Para os garotos Vai ser para recuperar A gente não tem um reserva para o Gilberto Tem um atacante Alfredo Clegg São Fernando Na zaga A gente sentiu muita falta do Caçapa No Brasileiro no ano passado A gente lembrou O time não perdeu com o Caçapa jogando Mas quando ele teve aquela lesão Foram várias derrotas E eles ficaram ali A gente já tem cara até na arquibancada Com o Caçapa Quando ele jogou com o Thiago Henrique E marcar os ataques Com o Thiago Henrique Então, mano O Caçapa foi uma surpresa boa demais Eu achei que igualidade Por ter jogado lá no Atlético também Até a rejeição muito grande Mas a torcida inteira E o 15 de jogo dele lá Todo mundo já falou E esse tipo lá E não pode sair mais E se prendeu E a agressão Olha o Silvio Está indo no bobeiro Não sabia o que fecha as áreas Não sabia o que fecha O Valdívia Se fosse possível Trazer ali Coloca em casa ali Às vezes até para a gente Poder ter alternativa De jogar com dois meias A gente não tem essa possibilidade A gente obrigava a jogar com três volantes Embora seja até um esquema Que eu goste Eu acho que até Casa mesmo com o Cruzeiro Mas a gente não tem a possibilidade De alterar o que fecha Pra dois meias A gente não tem alguém Pra jogar com dois meias Então o Bernardo Então não respondeu Provavelmente vai se emprestar Eu ainda tenho esperança De que até o final da janela Chegue alguém Mas eu também A gente não tem medo De que alguém saia E aí se alguém sair O Jornal da janela A coisa fica Poxa Bom, o nosso livro Esse debate fica por aqui Na próxima a gente volta Com mais rapididades Mais verdade Salve, salve, cruzeiro Guerreiro dos gramados Tenho orgulho de todas as glórias Que já conhecem